Música Segue na pauta desta quinta o projeto de lei do vereador Rogério Ciborgue que obriga o dono a recolher as fezes do animal de estimação que defecarem espaços públicos da cidade Segundo a matéria, quem descumprir a lei pode pagar multa de 120 reais Ainda está prevista na proposta a instalação de coletores com saquinhos para ajudar a população a recolher as fezes O outro projeto da pauta é de autoria do vereador Fernando Petite que concede a medalha de mérito educacional à Escola Estadual Professor Alceu Mainar de Araújo A instituição possui um projeto de ensino de robótica e alunos da escola foram selecionados para participar de uma competição internacional Também estão na pauta, mas para leitura, outros 22 projetos que contemplam ações nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, mobilidade urbana, causa animal e assistência social A pauta completa você confere no nosso site, na aba Sessões Plenárias A pauta completa você confere no nosso site, na aba Sessões Plenárias A pauta completa você confere no nosso site, na aba Sessões Plenárias A pauta completa você confere no nosso site, na aba Sessões Plenárias A pauta completa você confere no nosso site, na aba Sessões Plenárias A pauta completa você confere no nosso site, na aba Sessões Plenárias A pauta completa você confere no nosso site, na aba Sessões Plenárias